Finalmente eu tenho a solução para você que quer inspecionar qualquer skin no CS2, cara, qualquer faca que você imaginar, qualquer skin com qualquer adesivo, existindo ou não existindo, por exemplo, essa USP aqui não existe, mas dá para a gente criar ela também, e não precisa instalar mod, não precisa fazer nada, apenas se conectar em um servidor que é grátis, eu vou compartilhar ele com vocês aqui hoje, é o primeiro servidor de inspecionar skins no CS2, finalmente ele chegou, e vou mostrar para vocês literalmente tudo sobre como inspecionar skins no CS2, você pode posicionar qualquer skin, faca ou luva que você quiser, e ver como é que ela está no CS2, bom, vamos lá, tudo que eu passar nesse vídeo vai estar também na descrição, começando pelo Discord do servidor, que você pode entrar aqui para pegar todos esses IPs aqui, está vendo, Connect, Nuke, CS2 Inspect, Dust2, CS2 Inspect, basicamente é um servidor que tem vários mapas e você pode se conectar em um deles, copiando aqui, ConnectNuke.CS2Inspects.com, aí você pode entrar no CS2 e se conectar de duas formas diferentes, ou você abre o console e simplesmente cola o comando, ou você pode vir aqui em Play e clicar aqui em Servidores, e aí você pode adicionar também esse servidor nos seus favoritos, tá? Simplesmente coloca o IP sem o Connect, clica em OK e você vai salvar o server como favorito aqui, olha só, tem 29 players no momento, aí você pode se conectar diretamente por esse IP. O Epidemic é um criador de conteúdo aí, de CS no geral, tá? E ele que criou esse server, inclusive consegui favoritar um serverzinho privado, que eu vou poder inspecionar minhas skins e quaisquer outras skins que eu quiser, mas o server privado é mais para youtubers, influenciadores e tals, e tem os servers públicos dele, cada um com 32 slots, que aí vocês vão poder entrar, escolher inclusive o mapa que vocês querem certinho, por exemplo, agora eu entrei aqui no server Dust2, porque provavelmente o outro server estava lotado. Antes de eu mostrar como é que faz para inspecionar qualquer skin do CS aqui, eu vou lembrar, mano, aquele comandinho básico, para você que quer inspecionar skins de uma forma bem bonita, você abre o console e você pode digitar simplesmente o CL, Draw Only Death Notices 1, por isso você já fica aqui com a tela bem limpinha, e agora vamos lá para como conseguir colocar qualquer skin dentro do servidor. Primeiro você acessa aí csfloat.com, que é a melhor database para você encontrar qualquer skin de CS que já tenha sido registrada aqui, e aí você vai fazer o seguinte, você vem aqui na busca, por exemplo, quero achar minha skin dos sonhos aqui, eu coloco AK Casey Harned 661 e adiciono aqui nela Titan Holográfico de Kata 90 2014 e dou uma busca. Com isso eu encontro todas as AKs 661 do mundo que possuem 4 Titans Holográficos, e eu vou mostrar um jeito bem rápido e fácil de conseguir colocar esse skin dentro do server, que é o seguinte, eu clico na Steam aqui, vou diretamente na Steam do dono, e como eu uso a extensão CSGO Trader, facilita muito minha vida, mas eu vou mostrar um outro método para você que não quer usar essa extensão, ou que não tem ela ainda no seu PC. Com a extensão aparece esse botão Inspect on Server, eu simplesmente clico aqui e ele me dá um código GEN, tá? Eu copio esse código aqui, que começa com exclamação GEN, eu venho no server, colo esse código no chat, ele recomenda, depois do primeiro número, que é o número da arma, colocar 2.1. Às vezes pode ser que você simplesmente cole e já funcione, mas às vezes a skin vem bugada, você pode tentar jogar no chão, pegar de novo, ou trocar de uma arma para outra, que ela desbuga, vocês viram que está com uma textura nada a ver. Mas ó, ligar aqui o Draw All Left Notes, basicamente eu tenho a minha skin dos sonhos na minha mão, e eu posso inspecionar ela dentro do CS2, sem ter que instalar o mod, que era o que eu estava fazendo durante a beta, e dava um trabalhão do caramba, porque tinha que ficar mexendo em arquivo de texto, indo na pasta do CS2 e não dava para fazer coisas muito rápidas, demorava muito, né? Aqui, posso simplesmente colar um comando e se liga só, estou vendo a skin que eu quero. Vai ter na descrição o CS Float e a extensão, mas se você não quer usar dessa forma, tem uma segunda forma, que é esse site chamado csinspect.com, você pode entrar aqui no site, clicar em Start Crafting, e aí você pode escolher qualquer skin do CS, então eu vou craftar uma Alpec Gangner, por exemplo, vou colocar os quatro Titan holográficos aqui, né? E basicamente vai dar o mesmo comando gen, que a gente só copia e cola aqui no server, detalhe, às vezes pode bugar, troca da faquinha para a arma que desbuga, e eu tenho aqui a minha outra skin dos sonhos, essa daqui, vamos ver se um dia a gente consegue ir atrás dela, e eu amei esse server, tá? Não vou mentir que eu já passei, talvez, uma meia hora no server, olhando algumas skins, algumas facas, algumas luvas, e vamos agora mostrar como é que faz para gerar facas e luvas também. Música Música Bom, se você quer ir atrás de uma exata luva, que você quer comprar de alguém, no CS Float é até que mais fácil, porque você vai no perfil da pessoa e gera o link, mas aqui, da mesma forma, eu posso gerar qualquer luva que eu quiser, com qualquer float também, então vamos dizer que eu quero ver como é que fica com a minha faca, a luva vai, se eu posso colocar exatamente o float aqui dela, por exemplo, se eu quisesse uma minimalware.12, e aí eu copio esse código, venho aqui no servidor, colo esse comando, e aí eu vou nascer do outro lado com a luva que eu escolhi, no caso desse lado aqui, não está equipado uma Blue Jam, então se eu quiser mudar de lado, eu colo de novo a luva, e basicamente você, quando cola uma luva, você muda de time, né? Então, ó, vou colocar o comandinho aqui, para sumir o HUD, e olha só essa combinação que insana que ficaria, né, mano? Blue Jam com a luva Vice, ficaria muito top. Então, cara, é perfeito se você quer testar uma skin, em vez de ficar olhando ela no inspect do CS, você olhar ela em game, faz muito mais sentido, tá? Para você avaliar um item e decidir se você quer ou não quer comprar ele. Como que faz para achar uma faca? Mesmo jeito, por exemplo, quero procurar aqui uma Skeleton, um Case Harned, exatamente o Pattern 403, que é o top 1 do mundo, quero que ela seja com o float 0.010. Pego aqui o comando, volto no server, colo esse comando no chat, tá aqui a faquinha que eu selecionei, e aí eu posso analisar ela dentro do servidor, tentar achar animação rara, achou? Mano, muito bom esse servidor aqui, tá? Basicamente, com esses simples passos que eu dei para vocês, você consegue gerar qualquer skin do CS, até mesmo ela não precisa nem existir, velho. Agora eu vou ensinar um último macete para vocês, que é criar facas que ainda nem foram lançadas no CS. Dá para fazer isso também. Vou mostrar, por exemplo, digamos que eu quero craftar uma Nomad Safira, mas ela nem existe ainda. Mano, eu posso pegar aqui 521, que é basicamente o número da Nomad, eu encontro aqui uma outra faca que já exista, por exemplo, uma Butterfly Safira, eu copio o código para gerar ela, eu venho aqui no server, vou colar, ó, gerei uma Safira. Se eu quisesse gerar uma Nomad, que é o código 521, tá lá. Isso ninguém ensina vocês, isso não é um negócio tão fácil de fazer um pouco mais de lógica e pensar como que faria para criar uma faca que nem existe. Essa faca não foi lançada ainda, galera, a gente sabe que ela não existe, né? Nomad, Doppler, ainda não tem no CS2, mas a gente já pode inspecionar elas, mesmo elas não existindo. Se eu quisesse uma Skeleton Safira, por exemplo, eu venho aqui e descubro qual que é o pattern da faca Skeleton, vou pegar ela aqui, Vanilla, por exemplo, ó, ela tem o número 525, tá? O código da faca. Eu venho aqui e eu coloco 525, temos aqui a Skeleton Safira, uma faca que nem existe no CS2 ainda. Então você pode criar basicamente o que você quiser, tá? Se eu quiser pegar uma skin que ainda ninguém craftou, eu vou falar aqui uma skin diferente, sei lá, mano, por exemplo, vamos ver uma Print String com 4 Hyper Powers, mas você pode simplesmente fazer o adesivo que você quiser, tá? Por exemplo, tá pensando em fazer um craft que ainda ninguém fez, né? Colar adesivos de Paris holográficos, por exemplo. Aqui eu tô dando só um exemplo caro e tals, porque fica legal pro vídeo, né, mano? Fica legal a gente ver esses crafts insanos aqui no CS2, mesmo eles não existindo, mas você pode criar a combinação de skin que você quiser, cara. Pode pegar exatamente o float da arma que tá no seu inventário, colocar 4 adesivos nela, que talvez você tá pensando em colar, né? E você pode ver aqui dentro do servidor, mano. Só que pra mim que crio conteúdo CS, que invisto em skins, né? Tô sempre comprando e vendendo skins, é muito bom, cara. É genial na realidade, porque a única outra forma de conseguir fazer isso no CS2 é por meio de mods que você pode basicamente criar a combinação que você quiser, né? Até skins que não existem e tals. Por exemplo, eu tô atrás de criar aí AK e Alp Print String, que no servidor a gente poderia tentar, mas vai ficar bugado, tenho certeza. Vou mostrar. Tipo, ó, se eu quisesse ir um pouquinho mais além aqui e criar uma AK Print String, eu pego 984, que é o número da textura Print String, tá? E 60, no caso, é da M4-1S. Então eu vou copiar isso aqui e vou descobrir qual que é o pattern da AK. Vou botar uma cartela aqui, por exemplo, o pattern da AK é 7. Em vez de gerar a M4 Print String, que é o número 60 pra M4, vou colocar 7, que seria pra AK. Vamos ver o que acontece. É, o foda é que ela buga tudo, porque a textura fica tudo fora do lugar, né? Então simplesmente não dá certo. Mas outras armas a gente pode criar. Tipo assim, armas que não dependem de uma textura perfeitinha, né? Vou dizer assim, uma textura mais fácil, que qualquer arma vai dar certo. Uma K Fade, que ela não existe. Posso pegar aqui uma skin Fade de arma, por exemplo, eu pego a Glock Fade. 38 é o número da Fade. E eu troco aqui o 4, que é o número da Glock, por 7, que é o número da K. Pronto, tem uma K Fade, uma arma que não existe no CS2. Então assim, cara, você pode inventar o que você quiser desse servidor. Ele é muito divertido, se for parar pra pensar, desse ponto de vista. Mas em questão de praticidade mesmo, vale muito a pena você ter um contato aqui com esse servidor quando você quer ver uma combinação de faca e luva. Por exemplo, tô pensando em pegar uma segunda luva pro meu inventário pra usar junto com essa Nômade, que seria uma Pandora. Eu acho que ficaria muito foda esse kit aqui, tá? Com uma Blue Jam chamando muita atenção, porque a Nômade é muito louca, né? E aí a Pandora dando um contraste, não ficando tudo azul. Você pode criar o que você quiser, você pode combinar aqui kits de luva e faca, até mesmo testar a luva com as suas skins. E eu mostrei basicamente tudo pra vocês, que com um pouquinho de conhecimento a mais, você também pode criar, que são as skins do CS que ainda não foram lançadas, e ver como elas vão ser no CS2. Eu acho que essa parte é a mais fantástica e a mais divertida de poder fazer gratuitamente, tendo acesso a um servidor como esse. Mas eu também acho muito válido a extensão CS Float pra você poder rapidamente pegar a skin que você quiser direto no inventário de um cara. Por exemplo, se eu quiser relembrar minha Cavulcan lá com 4 Titans, ver como que ela ficaria no CS2. Eu venho aqui no inventário, carrega aqui a skin do cara, né? E por causa da extensão que eu uso, CS Go Trader, que eu recomendo demais, você clica aqui em Inspect on Server, copia o código pra gerar skin, e faz aquela pequena mudança, colocando 2.1 depois do primeiro número. E pronto, tenho aqui a Cavulcan no CS2. Eu não gostei muito da Cavulcan no CS2, achei que ela ficou meio apagada. Não sei, velho. Não gostei tanto dela. Olhando ela agora, depois de ter olhado a 661, 4 Titans no começo do vídeo, eu acho que eu sou mais a 661. E você? Deixa aí nos comentários. E se precisar de qualquer resposta minha aí, ajuda, deixa aí uma pergunta que eu vou te responder. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você deixar um like, você vai ajudar bastante. E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu posto. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!